Olá, gente! Meu nome é Igor, tudo bem? Bom dia! Vamos ver o pensamento e o sentimento dessa pessoa por você hoje? Bem-vindo ao canal Língua do Oriente, compartilhe o nosso vídeo, siga a gente na redes sociais, é só escrever Língua do Oriente, tá? Em toda a rede social que você vai achar. Lembrando a vocês que todo dia, às 16 horas, tem live no Instagram, tá? Venha participar da nossa live, se inscreva na nossa página do Instagram. E lembrando também que é uma consulta, gente, com várias energias, tá? Se você quiser uma consulta com a sua energia, marque uma consulta particular, uma tiragem só com a sua energia. O WhatsApp é 2198-773-8386. Meu nome é Igor, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você e vamos ver o que ela sente por você no dia de hoje. Vou fazer três montinhos aqui, você mentaliza a pessoa aí e vamos ver, vamos divendar o pensamento e o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá bom? Esse é o canal Língua do Oriente. Bom, vamos ver aqui pra quem escolher a opção número 1, gente. Mentaliza a pessoa. Aqui é rápido pra não perder, pra não enrolar, entendeu? Opção número 1, pra quem escolheu a opção número 1, pensamento e sentimento dessa pessoa por você. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Pensamento dela e os sentimentos. Bom, pra quem mentalizou aqui, ó, opção número 1, qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa bem racional, essa pessoa que você pensou aí, tá? Ela busca o equilíbrio da relação de vocês, tá bom? Por muitas vezes você pode achar que essa pessoa é orgulhosa, essa aumenta, não tem sentimento, mas não é isso. É porque ela age assim. Essa pessoa é uma pessoa que tá acostumada a ter muita segurança e estabilidade no relacionamento. Então ela age sempre assim, sempre com a razão, tá bom? E esse é o pensamento dela em relação a você. Essa pessoa pensa muito em você, ela pensa que você é uma pessoa que pode dar estabilidade pra vida dela, ela te vê como uma pessoa boa pra viver ótimos momentos juntos, entendeu? Só que ela não é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa racional. Não espera essa pessoa ficar cheia de dedo com você que ela não vai ficar, entendeu? Essa pessoa, ela pode ter muitas, muitas opções, mas ela pensa em você, entendeu? Ela pode ter muitos contatos, ela pode ter uma pessoa muito envolvida em rede social, ela pode ter muito envolvimento emocional aí, pode ter muitos amigos também. Só que ela pensa em você, entendeu? Isso que é o mais legal. Ela pensa em você, ela pode ser uma pessoa até casada, tá gente? Mas ela pensa em você, o pensamento dela está em você, nesse momento está em você. Qual o sentimento dela? Ela sente que você é uma pessoa ideal, por quê? Porque você tem os quatro elementos, ela vê em você várias qualidades, você tem muitas qualidades. Esse sentimento que pode fazer ela se jogar pra você, nos seus braços. Porque ela entende que você é uma pessoa que realiza ela, por isso que ela está pensando em ter um início com você, por isso que ela entende que você é o caminho novo na vida dela, que ela pode seguir. Ela tem vontade de vir até você, entendeu? A intenção dela é ter uma ação, tá? Ela é ter uma ação e vir na sua direção. E com a carta do louco aqui, o que que nos diz? Que ela vai se jogar, ela vai se libertar de alguma situação. Lembra que eu falei que ela pode ser casada? Ela vai se libertar e vai se jogar na sua direção sem pensar muito. Ela vai ir até com imaturidade, ela vai ir até sem pensar, tá? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela quer ter um envolvimento. Então pode esperar a comunicação dessa pessoa, pode esperar a oportunidade que você vai ter com essa pessoa aí, tá bom? Essa pessoa vai agir até com imaturidade, mas ela vai vir na sua direção. Essa é a opção número 1. Para quem escolheu a opção número 2, sentimento dessa pessoa por você, vamos ver o sentimento dela por você? E o pensamento? Pensamento e sentimento. Pensamento e sentimentos. Qual o sentimento hoje dessa pessoa por você? Bom, essa pessoa vê você como uma pessoa segura, ela vê você como uma estabilidade afetiva tremenda, ela entende que você é a pessoa certa para ter um equilíbrio, para ter um relacionamento, para ter uma estabilidade, entendeu? Ela vê em você estabilidade total, ela entende que você é uma pessoa que pode propor para ela muita segurança. E por isso que ela vai vir te ofertar amor. Esse é o pensamento dela. Ela pensa em sua direção, ela tem muito sentimento por você já, tá? Ela vê em você uma sedução incrível, e ela entende que pode viver momentos muito apaixonados com você, momentos maravilhosos. E ela vai vir na sua direção, esse é o pensamento dela. O que ela sente, tá? Esse aqui é o pensamento dela. Ela pensa em tudo isso, só que não fala para você ainda. E o que ela sente? Presta atenção. Ela tem um apego já a você, ela sente a sua falta, entendeu? E isso deixa ela assim, meio sem entender, porque tem tanto apego assim, tá? E eu vejo também que aqui ela quer festejar com você, ela já está fazendo planos, tá? Ela quer ter uma estabilidade com você, tem muito tesão, tem muito desejo, e ela quer celebrar com você isso. Esse é o sentimento dela. Pode esperar alguma movimentação dessa pessoa por você. Para quem escolheu o montinho número 2, parabéns também, tá? Parabéns. E esse é o montinho número 3. Lembrando, se não combinar com você, gente, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21-98-773-8386. Meu nome é Igor Silva, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, compartilhe nosso vídeo e se inscreva no canal. Bom, para quem escolheu o montinho número 3, qual o pensamento dessa pessoa por você? Essa pessoa te deseja muito. Essa pessoa quer uma renovação, se vocês não estão juntos, ela quer uma renovação, tá? Ela quer um início. Ela quer se comunicar com você. Ela pensa direto em você. Você não sai do pensamento dela. Você está no caminho dessa pessoa, tá? Pode ter certeza que você está predestinado a ficar no caminho dessa pessoa. E aqui, o que eu posso te falar? Tem muito tesão, tem muita agressividade, tem muita agressividade de tesão, muito desejo, entendeu? Essa pessoa está, como eu posso falar, o instinto dela é te agarrar. Ela está com muita coragem, muita atração física. Pode esperar que o pensamento dessa pessoa aí é maravilhoso com você. É até algo, como eu posso falar, perigoso, porque é muita coisa que ela sente. Por que eu falo isso? Porque na linha de sentimento, saiu o 8 de paus. Então, gente, é muito tesão. Três cartas de tesão. Muito desejo sexual. Essa pessoa, e provavelmente vocês estão separados. Por isso que o desejo aumentou tanto. Mas ela vai vir com rapidez comunicar com você, tá? Ela te deseja muito. Ela caiu na real, gente. E aqui, a carta da sombra, a carta do diabo, fala de apego, né, gente? Essa pessoa está muito apegada a você. Pode ser até uma obsessão. É muito desejo sexual, gente. É muito perigoso. É muito, não sei o que vocês estão fazendo, vocês estão manipulando alguma coisa aí. Que essa pessoa está com obsessão de você. Ela quer ter um momento logo com você. Ela quer te devorar. Acho que a verdade é isso. Ela quer te devorar. E outra coisa que pede aqui, na linha do sentimento, essa pessoa pode ter muito ciúme de você também, tá? Então, toma cuidado com isso. Bom, essa foi a tiragem número 3. Muito desejo sexual. E cuidado com ciúme, gente. Aqui é basicamente isso. É muito desejo. Ela pode estar longe. Então, isso só multiplicou essa vontade toda dessa pessoa ter um momento com você, tá? Muita paixão e muito desejo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Siga a gente na rede social e compartilha o nosso vídeo. Gratidão, gente. Enigma do Oriente.